Senhor, abençoai nosso Papa Francisco em sua missão. Que o Espírito Santo o conduza e o capacite na pregação da palavra e dos valores que habitam seu coração. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, orientai vossos pastores para que permaneçam firmes no anúncio do Evangelho. Que acolha mais os jovens, tornando-os mais próximos do coração de Jesus e da vida em comunidade. Rezamos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, conduzi e orientai a região pastoral 5, nesse caminho rumo à jornada mundial da juventude. Assim, conduzido por vós, ensinai-nos como ensinou a Maria a assumir a vossa cruz. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, olhai por nossa juventude. Que nossos jovens, animados pelo vosso Espírito, tenham mais vida. E seus planos e sonhos sejam realizados de acordo com a vossa vontade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, amparai a todas as pessoas que estão trabalhando pela jornada mundial do Brasil e em suas dioceses. Daí a todos força, unidade e paz. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, derramai o vosso Espírito Santo sobre a nossa vigília aos pés da cruz. Que seja o momento único de conversão e reconciliação. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Vamos estender as nossas mãos para o altar e colocar aqui, neste altar, que representa o coração de Deus, o nosso coração. Nossas alegrias, nossas tristezas, nossos sonhos, nossas necessidades e tudo aquilo que queremos pedir ao Senhor. Apresenta, ainda dentro deste momento de oração da comunidade, crendo que o Senhor está conosco e tudo aquilo que pedimos em Seu nome, Ele realiza. Queremos ofertar ao Senhor, junto do pão e do vinho, a vida de nossa juventude e de todas as pessoas que acreditam na força da juventude. Ofertamos ao Senhor todos que se preparam para o encontro com o Papa Francisco e assumem com alegria a missão de anunciar Cristo a todos os povos e nações.